Bom, dando continuidade aqui ao nosso curso de eletromagnetismo, vamos então para o nosso último tópico, antes de abordar de fato os campos magnéticos e suas propriedades, as leis que eles obedecem, como é que distribuições de correntes estacionárias geram campo, enfim, antes de trabalhar de fato com o campo magnético, vamos então aqui para o nosso último tópico, que vai ser o tópico dos dipolos magnéticos, ok? É até importante, dado a ordem que eu estou seguindo e a forma com que eu estou pensando de passar esse curso, é importante que o tópico dos dipolos magnéticos seja passado antes de a gente abordar de fato os campos magnéticos, porque eu vou precisar um pouquinho da noção do dipolo magnético bem leve para poder mostrar como é que a gente faz para chegar em uma das relações que seria equivalente à lei de Coulomb, por causa da magnetostática, que é a lei de Belsavar. Então, dada a ordem que eu estou adotando, eu preciso passar o dipolo magnético antes. Vocês vão ver que dependendo da referência que vocês pegam, e isso na verdade é mais tradicional, principalmente para as referências que não correspondem ao primeiro contágio de eletromagnetismo, vocês vão ver que esses assuntos, principalmente aqui na magnetostática, muitas vezes eles são passados em ordem diferente. Então, tem muita gente que passa dipolo magnético só depois de ter apresentado a parte de campo magnético, mas introduz de uma forma diferente do que eu vou introduzir, enfim, a ordem pode mudar, o que importa, na verdade, é a partir de uma ordem você conseguir fazer uma construção clara, e eu gosto dessa ordem aqui que eu estou passando, por isso eu estou passando dipolo magnético antes, porque eu acho que fica intuitivo, eu acho que a construção das ideias fica natural, e eu acho que, pelo menos, favorece um pouco a construção. Eu gosto, normalmente, de aulas de física que são construídas principalmente com base na... que existe realmente ali, entre aspas, uma história a ser seguida, que existe uma lógica por trás, e a gente não fica definindo um monte de coisa para só depois fazer sentido. Claro, em muitos momentos a gente tem que definir coisas antes de explicar por que a gente está definindo, porém, quanto menos a gente precisar fazer isso, eu acho que fica melhor, e eu acho que apresentando dipolo magnético, nesse momento, fica mais agradável. Obviamente, eu imagino que todo mundo assistindo, que viu o curso todo, deva estar imaginando que, olha, provavelmente essa ideia de um dipolo magnético deva ser um análogo magnético dos dipolos elétricos. E, de fato, são realmente correspondentes, só que eu não vou colocar isso a priori. Eu vou comentar com vocês um fenômeno que a gente observa envolvendo forças magnéticas, que correntes elétricas sofrem, e, a partir disso, a gente vai, pelo menos, construir naturalmente o que seria um dipolo magnético, ou, de uma forma mais, também, com o nome completo, digamos assim, um momento de dipolo magnético, que, de fato, vai ter a mesma interpretação de dipolo elétrico, só que o caso magnético. Qual vai ser o exemplo aqui que eu vou tratar para vocês, que eu vou usar para construir essa noção de dipolo magnético? Porque a ideia é o seguinte, imagina que a gente tem uma espira retangular aqui, ok? Isso existe, tem jeito de fazer essa construção que eu estou fazendo para uma espira de formato qualquer, ok? Mas o meu objetivo aqui não é fazer essa dedução mais geral, principalmente porque essa dedução mais geral do que é o dipolo magnético, dessa construção que eu estou fazendo, a maneira mais geral possível, ela leva em conta uma ordem diferente que foi passada, né? Ela leva em conta, primeiro, que a gente construa o campo magnético, depois que a gente construa o potencial vetor, que não é assunto nem de física 3. Então, enfim, eu prefiro fazer dessa forma, que é mais uma verificação do que uma dedução geral do que eu estou passando, para pelo menos a física do problema, que é o foco desse curso, né? Mais importante do que aprender todas as relações matemáticas, saber fazer as contas e tudo, mais importante do que isso, como se é um curso de física, é você aprender a física do problema. Então, eu estou fazendo aqui uma construção física para que a gente entenda, pelo menos, a motivação e a construção física desses problemas, ok? E aqui, vamos supor que a gente tem exatamente uma corrente que está passando por esse cara. Eu vou supor que vai ser uma corrente nesse sentido, ok? Uma corrente estacionária, porque, lembrando, nós estamos no contexto da magnetostática, então, todas as correntes que a gente vai estar levando em conta são correntes estacionárias, ok? Então, vamos supor que aqui tem uma certa corrente I. E aí, eu vou supor que esse cara está imerso em um campo magnético constante, ok? Que eu vou supor aqui que está para a direita. Ah, e se o campo não for constante? Dá para fazer um tratamento mais geral, sem ser com um campo constante, é mais complicado, enfim, né? Necessitaria que eu passasse em uma outra ordem e que esse curso não fosse voltado somente para... E que esse curso também não fosse voltado também para a física 3, que é um dos meus objetivos. Então, vou passar aqui a construção física da coisa, não a dedução matemática completa, ok? Mas aqui dá para resgatar todas as ideias qualitativas físicas do problema, ok? E aí, vamos supor que tem um campo magnético, porque é constante. Aqui eu estou supondo ele constante no primeiro momento, para que a gente possa depois fazer um limite semelhante ao que a gente fez o dipolo, ok? Enfim, vamos supor que essa espira daqui, ela tenha dimensões A nesse tamanho daqui e tenha dimensões B nesse tamanho. Aí, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, o que vai acontecer com essa espira, ok? Que efeito que ela vai sofrer? Primeiro de tudo, a gente já sabe necessariamente que essa espira vai sofrer a ação de uma força, né? Por quê? Porque a gente viu que aqui tem corrente, e a gente, inclusive, mostrou como é que é a maneira que a gente tem para calcular a força que correntes estão sentindo, né? Se vocês se lembrarem das últimas aulas, a força que uma corrente sente, né? Ela pode ser escrita como sendo o quê? Como sendo I integral de DL, produto vetorial com o campo magnético, certo? Qual que é a ideia desse cara daqui? A gente fragmenta a nossa corrente em vários pedacinhos de comprimentos DL. Aqui, no caso, como a nossa espira é retangular, essa integração daqui vai ficar bem simples, né? Mas, enfim, você pode repetir o mesmo raciocínio com uma espira circular, com uma espira em forma de elipse, de forma de triângulo, tanto faz. Vai dar o mesmo resultado, certo? A relação é geral. Só que eu vou mostrar aqui para poder só resgatar a física do problema. E aí, vamos lá. Dado isso daqui, como é que a gente consegue... Qual é a força, de fato, que essa espira vai estar sofrendo? Bom, o campo magnético está sempre para a direita, mas, se vocês forem reparar, né? Cada trecho do fio, o DL está em uma direção diferente. Então, como é que a gente vai resolver esse problema naturalmente? Eu vou separar esse fio daqui. A gente vai fazer uma segmentação, digamos assim. Vou separar ele em pedaço 1, pedaço 2, pedaço 3 e pedaço 4. E aí, vamos determinar qual é a força em cada um desses pedaços. Porque, como o DL é diferente para cada um deles, é natural que a gente acabe encontrando uma força diferente para cada um desses DLs. Então, primeiro, vamos encontrar qual vai ser a força que vai sofrer esse trecho 1 do fio. Qual vai ser essa força F1? Para tratar esse problema, vamos supor aqui um sistema de coordenadas, os eixos coordenados em que, aqui na horizontal, vai ser a coordenada X, aqui em cima vai ser a coordenada Y, e aí a nossa coordenada Z, como ela é definida por X, Y, a gente sabe que o nosso Z vai estar aqui, exatamente saindo da tela, aqui do quadro. Então, como é que vai ser a força F1? A força F1 vai ser corrente, que vai ser igual para todo mundo aqui, inclusive nesse pedaço de fio 1. E vamos lá, o nosso DL aqui vai ser sempre na vertical para cima, vai ser sempre na direção Y. Nesse sentido, DL e B são ortogonais. Por conta disso, quanto é que vai dar esse cara? Esse cara aqui vai dar módulo do primeiro, módulo do segundo, na direção do produto vetorial. Então, módulo do primeiro, DL, módulo do segundo, módulo do campo magnético. E esse cara aqui vai estar em qual direção? Aqui, deixa eu colocar em azul, para poder ficar certinho. Aqui vai ficar o quê? Vai ficar integral de... Vou até colocar B, DL, para poder ficar mais agradável. Módulo de B, módulo de DL. E aqui vai ficar qual direção? Aqui a gente tem o campo magnético aqui na horizontal, a gente tem o DL para cima. Então, o que a gente faz para o do vetorial, aqui vai dar menos Z. Então, aqui vai ficar na direção menos Z, ok? Bom, o campo é constante, então ele pode sair da integração. Aqui vai ficar simplesmente o quê? Integral de DL, ok? Você vai ficar integral de DL. Integral de DL é o tamanho do fio, tem comprimento A. Então, essa força em 1 vai dar quanto? Essa força em 1 aqui vai dar menos IBA. E aqui, na direção Z. Então, essa é a primeira parte aqui da força. Vamos repetir esse mesmo procedimento aqui, para F2, F3 e F4. Aqui eu vou até agilizar, porque o procedimento é idêntico. Na verdade, tanto para A2 quanto para A4, a gente já sabe que F2 vai ser igual a F4, que vai ser igual a zero. Por quê? Porque, olha só, DL e B são paralelos, então o produto vetorial vai dar zero. Porém, é visível aqui que o nosso F3 vai dar a diferença de zero. Quanto é que vai dar o nosso F3? Vai dar idêntico ao nosso F1 com a diferença o quê? Com a diferença que, em vez do DL estar para cima, o DL vai estar para baixo. Então, a única diferença é que a gente vai estar trocando o sinal da força. Então, aqui vai aparecer o quê? Vai aparecer IBA na direção Z. Certo? Se 1 era negativo, 3 era positivo. Consequência, a partir disso tudo, a gente tem o quê? Que a força resultante é igual a zero. Aqui eu acho que não tem nenhuma surpresa para ninguém a força resultante ser igual a zero. Inclusive, isso era muito fácil de ser visto. Por quê? Porque se o campo magnético é constante, significa que a gente pode escrever esse caso aqui como sendo o quê? Como sendo I integral de DL produto vetorial com B. O fato do B ser constante significa que ele pode sair da integração. Mas ele pode sair da integração de forma que eu faço esse cara daqui separadamente. Então, eu tenho esse tipo de resultado. Essa integração aqui em um circuito completo vai dar quanto? Dá zero, porque isso aqui é a soma de todos os DLs. Se o circuito é fechado, essa integração daqui em um circuito fechado vai dar zero. E aí, de imediato, seria zero a força resultante. Porém, o meu objetivo aqui não é, pelo menos nesse primeiro momento, eu vou voltar a discutir força com vocês. O meu objetivo aqui não é necessariamente calcular a força resultante. Porque apesar da força resultante ser igual a zero, percebam que esse trecho do fio vai sentir uma força na direção menos Z, que é entrando. E esse trecho do fio daqui vai sentir uma força na direção Z positivo, que é a direção saindo do quadro. Então, perceba que esse cara daqui vai rotacionar. Isso vai induzir uma rotação em torno de um eixo que passa na vertical. Vamos pensar aqui o eixo que passa bem pelo centro. A gente sabe que vai ter um torque em relação a esse eixo. E aí, a gente pode calcular esse torque. Porque apesar da força resultante, vai ter um torque, certo? Que vai fazer com que esse cara daqui atinja uma certa posição de equilíbrio. Qual que é esse torque que a espira vai sentir? Bom, evidentemente, para a gente calcular o torque, como é que a gente faz? Então, vamos calcular aqui o torque sentido. Então, calcular o torque. Para esse nosso exemplo, a gente simplesmente usa a definição de torque. O torque total é a soma dos torques gerado por cada força. Então, quanto é que vai ser o nosso torque aqui? O nosso torque vai ser o torque 1 mais o torque gerado pela força 3, ok? Obviamente, qual que é a definição de torque? A definição de torque é a distância vezes produto vetorial com a força que está sendo aplicada. Vamos levar em conta que o torque a gente sempre tem que calcular em torno de um ponto de referência. Vamos calcular aqui em torno do centro. Porém, como eu vou evidenciar aqui, não faz diferença o ponto que você utiliza para poder calcular esse torque, ok? Mas vamos calcular o torque em relação aqui ao centro da espira, só para ver o que vai acontecer. Vamos ver o resultado. Como é que a gente faz para calcular o torque no fio 1? Aqui não dá simplesmente para a gente chegar e falar que vai ser R produto vetorial com F1. Por quê? Porque a força F1 está sendo aplicada em todos os pontos do fio. E percebam, para cada ponto do fio, esse R é diferente. Então, como é que a gente vai ter que calcular o nosso torque Tau1 para depois fazer a conta total? Como é que a gente vai ter que fazer esse cara? A gente vai ter que fazer, deixa eu apagar esse Tau, a gente vai ter que calcular primeiro um torque infinitesimal de Tau1 e que um pedaço DL aqui está sofrendo, esse pedaço daqui que eu vou chamar de DL. A gente tem que calcular o torque que um pedacinho DL está sofrendo e depois a gente faz a integração no fio 1. E aí, por simetria, claro, a gente pode usar as mesmas considerações para poder calcular o torque também no fio 3. Mas, enfim, esse cara daqui seria o quê? Seria R, que é este vetor daqui, ok? Esse R daqui, né? Então, esse cara vai... Então, esse... Deixa eu colocar tudo aqui na mesma cor, né? Só para poder ficar padronizado. Então, esse cara daqui vai ficar o quê? Vai ficar esse R produto vetorial com DF, né? Com uma força infinitesimal. A força infinitesimal é essa expressão, só que sem a integração, ok? Então, bom, vamos fatorar aqui, né? Vamos deixar na frente a corrente, ok? E aqui vai aparecer o quê? Vai aparecer um DL, produto vetorial com o campo magnético, ok? Vamos lá, DL para cima, campo magnético aqui para a direita, né? A gente sabe que DL vec B vai dar quando? Vai dar menos E, ok? Então, esse cara daqui vai dar o quê? Este cara daqui, ele vai dar na direção menos E, BDL, né? Módulo do primeiro, módulo do segundo, né? Exatamente porque eles são ortogonais. Como é que vai ser esse R daqui? Bom, a gente sabe que o nosso R, ele é um RX na direção X mais um RY na direção Y, né? Antes da gente saber quem que é RX e quem que é RY, ok? Mas a gente sabe que vai ser um RX na direção X e um RY na direção Y. Então, esse cara daqui vai ser RX na direção X mais RY na direção Y. Logo, quanto é que vai dar esse produto vetorial? Esse produto vetorial vai dar duas componentes, ok? Esse cara daqui vai dar I, ok? E aí vamos pegar a primeira componente. Aqui vai ficar, enfim, vai ficar RX, BDL. Então, RX, BDL, produto vetorial de X com menos E. Menos E é para dentro. X com menos E vai dar Y. Então, aqui vai aparecer um Y, ok? E aqui agora, né? Mais um I. Aí vai aparecer aqui o nosso RY, ok? BDL. E aqui vai aparecer o quê? Vai aparecer agora no produto vetorial de Y com menos E. Então, Y com menos E vai dar menos X. Então, esse cara daqui na direção X negativo. Então, vou até trocar aqui já o sinal. Vou trocar o sinal. Vou até deixar aqui o parênteses do lado de fora, né? Então, olha só. Aqui vai ficar menos esse cara. Deixa eu deixar o Y do lado de fora. Então, esse cara daqui que deu o nosso torque infinitesimal desse pedacinho de L. Para a gente saber agora qual que vai ser o torque que o nosso, né? O que o nosso fio 1 vai sofrer, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que integrar esse cara, ok? Aí agora, olha só, né? Vê se vocês concordam comigo. O nosso RX, ele é constante. O nosso RX vale sempre quanto? Aqui o nosso RX, ele vai valer sempre B sobre 2. Certo? Vai valer sempre B sobre 2. Porque a gente está pegando aqui em relação ao centro aqui dessa nossa espira. O nosso Ry, ele varia. Repara que quando a gente for fazer a integração, né? Em L, a gente tem que partir deste ponto inicial até esse ponto final. Quando eu faço isso daqui, o nosso Ry, ele está variando de quanto? De menos A sobre 2 até A sobre 2. Significa que este cara daqui vai ter essa contribuição de torque dessa componente X anulando com essa componente daqui. Porque para um deles o Ry vai ser positivo, para outro deles o Ry vai ser negativo, né? E aí, por consequência, esse cara daqui vai dar zero. Então, dado isso, a nossa única componente de torque diferente de zero nesse fio 1 vai ser o quê? Vai ser esse cara daqui, que vai dar I. Deixa eu colocar em azul aqui, né? Que vai ser I. E aí vai ser B sobre 2 vezes B. E aqui, claro, a integração em DL. Agora, a nossa integração de DL, ela vai dar quanto? Vai dar exatamente esse tamanho do fio, que vai ser A. Então, aqui eu vou até reajeitar. Aqui vai ficar AB sobre 2. E aqui vai aparecer o nosso B. E aqui, claro, na direção Y. Torque é um vetor. Aqui, no caso, o vetor na direção Y. Então, esse daqui vai ser a nossa componente do torque Tau 1. Se vocês fizerem exatamente o mesmo raciocínio para o F3, vocês vão ver que o torque gerado no fio 3, ele é idêntico ao torque gerado no 1. Não vou refazer a conta, porque a conta é idêntica. Então, significa que esse cara daqui também é igual ao nosso Tau 3, ok? O que isso significa? Isso significa que o torque total vai ser a soma de Tau 1 com Tau 3, né? Porque de Tau 2 e Tau 4, o torque vai ser nulo, evidentemente. Por conta disso, neste nosso problema, a gente chega na conclusão que o nosso torque vai ser quanto? Vai ser corrente vezes AB vezes módulo do campo magnético na direção Y, ok? Então, esse caso aqui vai ser o nosso torque. Uma forma possível de reescrever esse cara é o seguinte. Repare que aqui, AB. O que é AB? AB é a área dessa espira. E aqui não é coincidência. Se a gente fizesse esse cara com uma espira circular, o mesmo raciocínio, a gente ia encontrar o quê? A gente ia encontrar I vezes πr². A gente ia realmente encontrar a área da espira que seria circular. Se fosse uma espira elíptica, a gente acharia a área aqui de uma elipse e por aí vai. Qualquer tipo de espira que a gente pegasse aqui, espira plana, a gente ia pegar exatamente I vezes a área da espira, vezes o módulo do campo. E aqui, claro, a direção onde o torque estaria atuando. Então, por conta disso, a gente pode escrever esse cara daqui como sendo o quê? Como sendo I vezes a área desse cara, porque eu estou adiantando para vocês, isso sempre vai acontecer. Isso daqui não é uma prova que eu fiz, é só uma verificação de um caso que isso acontece. Então, vezes a área, vezes o campo magnético na direção Y. Agora, olha só. Nessa expressão daqui, apareceu o campo magnético, que a gente sabe que é um vetor. Apareceu o módulo do campo magnético em uma direção diferente, mais especificamente uma direção ortogonal ao campo magnético. Sempre que aparece o módulo do campo, o módulo de um campo vetorial de fato, em alguma expressão, a gente sabe que essa expressão, de alguma forma, provavelmente foi feita a algum produto envolvendo esse campo. Se esse cara daqui fosse só um número, fosse um número total, o que não é, porque torque é um vetor, a gente poderia falar, olha, provavelmente essa expressão pode ser vista como um produto escalar. Porém, aqui tem módulo do vetor e uma direção ortogonal a ele. Então, isso meio que induz a ideia de um produto vetorial. Só que para ser um produto vetorial, a gente precisaria de dois vetores. Agora, olha só que apareceu a área. E se vocês se lembrarem em aulas anteriores, a gente definiu em diversos momentos, principalmente para poder fazer fluxo e tudo, a definição de um vetor de área. Qual era a noção de um vetor de área? A gente pegava uma área específica, falava que o vetor área tem o módulo dessa área, e qual que é o vetor dela, para qual que é a direção e o sentido? Exatamente, o vetor perpendicular a essa área. A gente definiu um vetor área, porque isso já é habitual para a gente aqui no curso de eletromagnetismo. Então, por conta disso, eu posso escrever essa expressão da seguinte forma, olha só. A corrente está no sentido anti-horário. Então, a ideia é o seguinte, vamos definir este vetor daqui, que é um vetor perpendicular a esse cara, como sendo o vetor área. Este vetor área, a direção, o sentido dele, para onde ele aponta, é definido como? Faz a regra da mão direita. Faz a regra da mão direita com esse sentido, pega a sua mão, faz os seus dedos rotacionarem junto com a corrente, e o seu dedão vai estar apontando para a direção desse A. Essa vai ser a definição que a gente vai pegar. Então, por conta disso, esse nosso vetor A, nesse nosso exemplo, o nosso vetor A vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao módulo, que aqui é A, mais especificamente AB, mas enfim, de uma forma geral, para qualquer espira, vai ser módulo da área, que vai ser simplesmente A, e nesse caso aqui é na direção Z, ok? Agora, olha só que interessante, fazendo essa definição, a gente realmente consegue escrever esse cara daqui, o torque, como sendo o quê? A gente pode escrever o torque como sendo I vezes a área, produto vetorial com o campo magnético, porque olha só, vetor área e campo magnético são ortogonais nesse nosso caso, ok? Aí aqui vai ser I, módulo de A, módulo de B, que está aqui. E qual vai ser a direção? A direção vai ser produto vetorial de A com B. Se você faz a direção do produto vetorial de A com B, você vai ver que vai dar exatamente a nossa direção Y, ok? Então, fazendo essa nossa, não é uma dedução, mas fazendo uma verificação desse nosso exemplo, a gente vê que o torque pode ser escrito dessa forma. E não só ele pode ser escrito dessa forma nesse nosso exemplo, como eu estou afirmando com vocês, isso é uma propriedade, ele sempre pode ser escrito dessa forma, quando a gente leva em conta espiras planas, ok? Sempre pode ser escrito dessa forma. Mais especificamente, por conta disso, a gente define esse cara daqui com um M. A gente define esse cara daqui com um M, que é o que a gente chama de momento de dipolo magnético, ok? Uma motivação para a gente definir esse cara daqui com o momento de dipolo magnético é porque se vocês se lembrarem, no caso lá de momento de dipolo elétrico, a gente chegou a calcular torque que dipolos elétricos sofrem. Se vocês se lembrarem, como é que era o torque? Ele era P, produto vetorial com E. Então, era a propriedade dipolo, produto vetorial com campo. Aqui a gente tem uma estrutura idêntica, só que trocando o momento de dipolo por esse M e o campo que a gente está levando em consideração. Então, aqui, por esse resultado, a gente meio que tem um certo indicativo de que provavelmente esse cara daqui pode ser visto como um dipolo magnético. Uma outra forma de se constatar isso é também calcular qual vai ser a força que essa espira vai sentir, ok? Por quê? Porque, se vocês se lembrarem, no caso elétrico, dos dipolos elétricos, a gente calculou não só o torque, mas também calculamos a força que dipolo sente e a gente chegou em outra expressão também, enfim, que dependia do gradiente do campo elétrico e tudo. Então, o que a gente poderia fazer é calcular qual vai ser a força que esse cara vai sentir, ok? Na prática, eu não vou calcular aquela com vocês, porque a construção, nesse contexto aqui de espiras, ao invés de cargas, fazendo o papel ali de momento de dipolo, é uma construção mais complicada. É complicado o suficiente ao ponto de eu achar que não vale a pena ficar aqui, enfim, mostrando isso. Não acho que vai acrescentar muita coisa. Mas, enfim, só para que vocês verem que existe uma certa correspondência, como é que a gente calcularia, só dar uma ideia da construção, como é que a gente calcularia essa força? Bom, a gente teria que supor, inicialmente, que o campo não é constante, porque quando o campo é constante, a gente já viu que a força resultante chegou a zero. Então, a gente precisa, evidentemente, pegar uma situação em que o campo magnético varia. Aí, vamos pegar uma situação só por hipótese, ok? Que o campo em 1, ele é mais intenso do que o campo em 3, ok? Então, vamos fazer essa suposição de forma que a força em 1 vai ser mais intensa do que a força em 3. Vamos fazer essa suposição, ok? Se a gente faz isso, como é que seria a expressão da força que esse cara pega? Eu não vou deduzi-la toda com vocês, ok? Mas como é que seria, pelo menos qualitativamente, nessa posição da espira? A forma que a gente teria que calcular a força seria o quê? A nossa força resultante agora, dado que a gente está supondo que o campo em 1, que eu vou chamar de B1, é maior do que o campo em 3, que a gente vai chamar de B3, quanto é que vai ser a nossa força resultante? Vai ser a soma das forças em 1 e em 3, ok? Quanto é que vai ser? Vai ser menos IAB1 na direção Z, que é a força que B1 sente, que é a força F1, certo? Só que aqui com B1. E aqui, mais IAB3 na direção Z. Esse cara daqui a gente pode colocar como sendo o quê? Repara que a gente pode agrupar esses dois termos fazendo a seguinte coisa, a gente pode colocar em evidência, menos IA na direção Z, e aqui vai aparecer o quê? Vai aparecer um B1 menos B3. Esse cara daqui é o quê? É a variação do campo magnético, ok? Esse cara daqui é a variação do campo magnético na direção X, se vocês forem reparar, nesse nosso caso, certo? A gente está pegando o campo em 1, subtraindo o campo em 3, nesse nosso caso aqui que o campo está só na direção X, isso aqui seria equivalente a gente pegar uma variação desse cara daqui na direção X, ok? Aí, o que a gente faz? Se vocês se lembrarem, no caso do dipolo elétrico, a gente pegava o limite de um dipolo ideal, certo? Para a gente chegar na expressão da força. A gente tendeu esses caras a zero, certo? As cargas a zero. E aqui existe um caso análogo que eu vou discutir com vocês, ainda nessa aula, que é para a gente poder chegar na expressão da força, levando em conta que esse cara daqui é um dipolo, onde tem um momento de dipolo M, a gente aplica um certo limite, que eu vou comentar com vocês, que a gente tende as dimensões desse cara para zero, ok? Quando a gente tende as dimensões desse cara a zero, o que a gente está fazendo é que esse circuito vai ficando tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que no limite ele vai englobar só um ponto. Então, ele vai tender a ser um cara pontual. Nesse limite, esse ΔB na direção X vai ser a variação do campo magnético, só que agora essa parte do Φ e essa parte vão estar infinitesimalmente próximas. Então, esse cara daqui vai ser uma variação infinitesimal do campo magnético na direção X, podendo ser escrita em termos de quê? Em termos do gradiente do campo magnético, igual foi o caso que a gente fez no campo elétrico, ok? Para o caso do dipolo. Não vou continuar aqui, porque essa expressão daqui para a gente não vai desenrolar muita coisa interessante, a gente teria que fazer uma construção um pouquinho diferente da que a gente começou aqui. Então, eu vou só me restringir a comentar aqui na expressão da força. De forma análoga ao do caso elétrico, aparece essa expressão daqui, né? E é possível mostrar, eu vou colocar aqui qual é a expressão da força, ok? É possível mostrar que a força, aqui, a força resultante, sentida por um momento de dipolo, nesse caso aqui, aplicando esse limite de tudo, pode ser escrito como sendo o quê? Como sendo o gradiente de M produto escalar com B, ok? Aí vocês podem chegar para mim e falar, mas Felipe, no caso elétrico não era essa expressão, não, né? No caso elétrico, a força que era sentida, ela era escrita como sendo P produto escalar com o gradiente aplicado ao campo elétrico. É diferente essa expressão. Porém, fica aqui de exercício. É possível mostrar com essa expressão, quando a gente estava lá no caso da eletrostática, na eletrostática valia a relação de que o rotacional de E é igual a zero, certo? É possível mostrar que quando o rotacional de E é igual a zero, essa expressão daqui também pode ser escrita como sendo gradiente de P produto escalar com E. É possível mostrar isso. Aí sim, fica com uma correspondência com o nosso caso magnético aqui, ok? E, bom, é isso aqui. Para mostrar que, de fato, a gente tem expressões semelhantes que nos motivam fisicamente a, de fato, entender esse caso daqui como sendo realmente um momento de dipolo magnético. Para quem estiver vendo esse curso com a intenção de ver eletro 1, eu vou colocar depois, a gente vai fazer uma expansão em multipolo, igual a gente fez para o campo, no caso do potencial, quando foi tratado de campo elétrico, a gente vai fazer uma expansão também em multipolo. E esse cara daqui aparece de maneira natural como realmente a parcela do dipolo. Então, esse cara daqui realmente é um momento de dipolo. E aqui, eu queria só comentar com vocês o que significa esse limite. Nesse limite daqui, a gente tem realmente um análogo do limite do dipolo. O que a gente chama de um dipolo magnético ideal, ele pode ser pensado como sendo um circuitinho de corrente que a gente tende a zero, certo? Matematicamente, é assim que a gente pensa. Da mesma forma que a gente tem um dipolo, que a gente coloca um dipolo elétrico em duas cargas que a gente tende a ficar em cima, né? Para que a gente tenha um objeto ali, enfim, que não tenha carga e por aí vai. Aqui, a ideia de um momento de dipolo, de um dipolo ideal magnético, é fazendo realmente uma espira muito, muito, muito pequenininha, ok? E, inclusive, nesse limite, essa expressão do torque, ela vale sempre, não só para o campo constante. Por quê? Porque se vocês forem parar para pensar um pouquinho, nesse nosso limite, essa espira está tão pequena, tão pequena, que na espira, o campo nem tem tempo de variar direito, certo? As variações dele, né? É óbvio que existem variações, certo? Inclusive, existe gradiente de campo. Mas o que eu estou querendo dizer é que as variações, elas são tão pequenininhas, porque esse cara é infinitesimal, que o campo, ele é aproximadamente constante, né? No limite infinitesimal, o campo, ele pode ser tratado como aproximadamente constante. Quando você coloca a correção, são correções infinitesimais. Mas o campo, ele é constante. Então, esse tratamento para um campo constante, ele é geral quando a gente leva em conta um cara desse, né? No limite de um dipolo ideal, ok? Então, quando a gente estiver tratando de um dipolo magnético, né? Em termos de um circuitinho aqui e tudo, né? A gente vai estar pensando realmente em termos desse cara daqui, ok? A gente sempre vai estar pensando, né? E quando a gente tem um circuito, a gente define o momento de dipolo dessa forma. Então, da mesma maneira, né? Que a gente tem o momento de dipolo elétrico, que serve como uma boa aproximação para o momento de dipolo de um caso elétrico, que aí a gente pode usar essas expressões de tudo, aí a gente tem aqui o mesmo caso. Aqui a gente tem um dipolo magnético. Um dipolo ideal seria aplicado nesse limite. Mas quando não é ideal, né? Vale a aproximação das mesmas expressões, utilizando aqui I, A, vetor, como sendo o momento de dipolo. O momento de dipolo elétrico é o momento de dipolo elétrico.